A Pathy, ela é muito verdadeira e a verdade dela mudou a minha vida. Eu emagreci 30 quilos, reverti o diabetes, sou mais saudável, sou mais feliz. Oi, sou a Andréa, tenho 51 anos, sou casada com um celíaco, mãe de um casal de filhos, meu filho também é celíaco. Veio nessa jornada há mais de 30 anos, né, no sem glúten, e de repente fui diagnosticada com diabetes tipo 2. Fui pesquisar, estudei muito, encontrei um curso gratuito low carb, na segunda aula saí correndo, não gostei, e continuei minha pesquisa. Aí encontrei Pat Góes e Dandan Jones, e me encantei. Fiz a expedição, comprei o curso, né, ganhei, né, na verdade meu marido me deu o curso desvendada, o clube low carb na mão, fiz o curso de Natal, fiz um outro também, e eu vou dizer o que me encantou na Pathy, né. A Pathy, ela é muito verdadeira, e a verdade dela mudou a minha vida. Ela é comprometida, ela é responsável, e além do amor que ela tem à família, ela tem amor às pessoas que ela nem conhece. E a verdade da Pathy foi o que mais me chamou a atenção, porque ela não engana ninguém, ela diz a verdade sempre. O alimento low carb não é igual. Ele é diferente, porém ele tem sabor. E eu emagreci 30 quilos, reverti o diabetes, de 129, hoje ele é 83. Sou mais saudável, sou mais feliz, hoje eu faço exercício, ainda preciso caminhar mais, né, preciso ainda, ainda tô na jornada. Tô fazendo uma maratona do Desvendada, anotando tudo, estudando muito, fazendo as receitas, amo todas. A minha queridinha é o panetone, nunca gostei de panetone. Mas hoje eu amo panetone e low carb. E os bolos, torta, quiche, pizza, tudo é bom. E eu sou muito grata a Pathy ter entrado na minha vida no momento certo. Nada é por acaso. E a Pathy mudou minha vida por uma simples palavra, que foi a verdade. E eu sou muito grata a tudo, Pathy, valeu cada centavo. E eu digo, o curso é sensacional. Apesar de eu ser a aluna indisciplinada, que eu sempre falo. Mas sou uma tilda com muito orgulho. Obrigada, Pathy. Obrigada, equipe. Dandã. Um beijo. Um beijo. Um beijo.